Heaven Joker, Gravity, Operate, Go! Contra Naked Spriggan, Paradox, Orbit Metal, 10 Vamos lá ter 5 pontos O Joker é muito maluco, cara Batalha linda E 1x0 pro Spriggan Paradox, bloqueando muito, muito os ataques do Joker Perdeu a resistência e já era... Será? Sim 2x0 Uh! Já era 3x0 pro Spriggan O que? Uau! Que que é isso, Joker? 4x1 Que... Que que aconteceu aqui? O que? O que? O que? O que? O Joker batalha bonito, né, cara? Não é assim que ele vence, mas... É bonito de ver! 5x1 O Naked Spriggan é realmente um combo que eu gosto bastante Ele é difícil de eclodir e tem muita instabilidade Já o Joker é totalmente o contrário, né? Ele tem 100% de instabilidade Mas eu adoro esse combo maluco do Joker, cara Virei fã dele E eu espero que você tenha curtido esse vídeo Não esquece de deixar um gostei E até a próxima Tchau, tchau E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri